E hoje no dia 18 de outubro ficará conhecido como o renascimento do game New World O RPG da Amazon Games trouxe um gigantesco update com novos conteúdos, muitas correções e melhorias E esse update tem nada mais nada menos do que 59 GB de puro, puro entretenimento Vamos começar aí com a nova DLC, o novo mapa né Que esse é basicamente uma nova DLC, só que gratuita né Esse update que carrega o nome de Brimstone Sands, basicamente as areias de enxofre Trouxe aí muitos conteúdos e vamos começar aí com o Holoforte, a zona das areias de enxofre Possui uma nova zona diferente de tudo que já encontramos em Aeternum Tem também novos inimigos e um território novo e novas histórias para serem descobertas Uma experiência inicial renovada, redesenhamos completamente os níveis iniciais de New World Para que os jogadores que iniciarem o jogo ou criarem um novo personagem, experimentarão novas histórias e missões Ouvimos os comentários dos jogadores sobre as experiências iniciais de New World e fizemos as seguintes alterações O fluxo de missões foi otimizado O fluxo de missões pelas zonas foi otimizado com NPCs que se movem com uma história que leva os jogadores por cada região do jogo Desbloqueando conteúdos secundários e acelerando a experiência Nova dinâmica de missão Adicionamos uma variedade de novas dinâmicas de missões, de eventos de ondas e desafios de rastreamento e travessia Quebra-cabeças nas ruínas, interações únicas com o mundo e eventos dinâmicos que os jogadores encontrarão Uma história simplificada Foi revisada as interações para manter o foco no enredo central As próprias interações dos NPCs e a história e o fluxo de missões melhoraram muito Atualizações de zona Também adicionamos muito mais personagens a zonas, assentamentos com novos inimigos, novos locais importantes, novos desafios nas missões e no mundo aberto É claro, novos itens como uma espada gigantesca na Great Sword e também melhorias nas habilidades e ainda mais liberdade para personalizar o seu estilo de jogo Houve diversas correções, melhorias e adaptações que foram sugeridas pela própria comunidade, pelos jogadores E obviamente se eu fosse citar todos os pontos que foram corrigidos Teríamos um vídeo de 30 a 25 minutos, talvez até mais Realmente teve muitas mudanças, diversas melhorias e eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram acompanhar o patch note Pois o vídeo ficaria realmente gigantesco e muito extenso Então dá pra ver aí que a Amazon esteve trabalhando todo esse tempo e empenhado em corrigir e melhorar o jogo Não só em questão de conteúdo, mas também em progressão, missões e melhorar a experiência do usuário como um tudo Tanto é que essas correções e esse update fez o game voltar a ser jogado por muitas pessoas Os números na Steam e na Twitch aumentaram consideravelmente E muitas pessoas estão rasgando elogios para os novos conteúdos e as novas correções E é por isso que está todo mundo dizendo que esse é o dia do renascimento do game New World E lembrando aí que o patch note completo vai estar com o link na descrição Pois realmente os desenvolvedores dessa vez fizeram o dever de casa Mas e aí, você está hypado para voltar a jogar New World? Você acha que agora é o momento perfeito para ver o que mudou? Pois realmente houve muitas mudanças e a comunidade parece estar mais satisfeita com o game E aí Obrigado.